MC Dennis DS, eu tô fechadão com o THG, vai segurar Que mina é essa, que rouba a cena Onde ela chega já vai causando problema Que tentação, meu Deus, que coisa louca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca Mulher perfeita, extrovertida Caiu pra night junto com as suas amigas E as recalcadas, chundido e velha Capa de revista, modelo de passarela Atriz de novela, não vive de ilusão Mas seu objetivo é só prazer e curtição THG, que mina é essa, que rouba a cena Onde ela chega já vai causando problema Que tentação, meu Deus, que coisa louca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca THG, vai segurar Que mina é essa, que rouba a cena Onde ela chega já vai causando problema Que tentação, meu Deus, que coisa louca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca Mulher perfeita, extrovertida Caiu pra night junto com as suas amigas E as recalcadas, chundido e velha Capa de revista, modelo de passarela Atriz de novela, não vive de ilusão Mas seu objetivo é só prazer e curtição THG, que mina é essa, que rouba a cena Onde ela chega já vai causando problema Que tentação, meu Deus, que coisa louca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca Que mina é essa, que rouba a cena Onde ela chega já vai causando problema Que tentação, meu Deus, que coisa louca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca Desse jeitinho eu fiquei com água na boca